Qual é o teu nome? Verônica Verônica, me conta um pouquinho da tua arte Essas seriam imãs pra geladeira? Que seria isso? Sim, esses são imãs de geladeira Todos os meus itens são mandalas com propósito Então elas têm reiki Ah, com reiki! Que lindo! Todos os produtos, quadros E a partir de que valores? 10, 15, 35, 40 Você só trabalha com reiki? Ou vocês fazem terapia em algum lugar? Aqui em Piratuba? Sim, eu atendo durante a semana como terapeuta Que legal! Onde você atende? Na minha casa, tá? Verônica Tesman Depois eu vou passar aqui Os links Depois eu vou colocar os links na entrevista Tá? Muito obrigada! Sim, eu que agradeço!